Neto, eu tenho um recado aqui que vai ter uma ação da concessionária Mirante, vai executar a manutenção na rede de esgoto na rua Saldanha Marinho. Então, olha, uma informação importante para quem tem o trajeto ali na Saldanha, a concessionária Mirante realiza nesta quarta-feira, então dia 24 de abril, uma manutenção na rede de coletura de esgoto que atende a área central. Para isso, será necessária a interdição total da avenida Saldanha Marinho, tá? Então, atenção, no cruzamento com a rua São João, que é já no bairro Alto, das 5 horas da manhã até as 12 horas, até o meio-dia, com acompanhamento dos agentes da Semutran. Lembrando que a Saldanha é do fórum, né, Maria? A Saldanha Marinho, isso, do fórum, exato. Para o pessoal que de repente amanhã vai no fórum, tem que ir no fórum, né? Preste atenção que a Saldanha vai estar interditada, né, Maria? A partir da rua São João, exatamente. Perfeito. E vai ter também ali a fiscalização do SEMAI, tá? A concessionária ressalta ainda que a conclusão da obra depende exclusivamente da ausência de precipitações e das condições do solo em questão. E solicita aos pedestres que evitem também percorrer o perímetro do local onde o serviço será realizado. E conta com a cautela e compreensão de todos os motoristas que trafeguem ali pelas imediações. Com toda certeza a melhora é pra nós, né? Então tem que ser feita a manutenção, a gente sabe disso. A Águas do Mirante aí, a Mirante está fazendo toda a manutenção na cidade de Piracicaba e não é diferente. Amanhã, então, teremos aí essa manutenção. Então que a gente possa evitar o local justamente pra evitar o transtorno, né? E bom trabalho a toda a equipe do Mirante que estará trabalhando no local amanhã. E bom trabalho a toda a equipe do Brasil.